Você não vai me dar uma facada não, né? Não, relaxa, relaxa. Já vou ficar logo armado. Só pegar dentro da caixa aqui. Você acha que tá lá no fundo da caixa? Ai, meu coração brincando. Eu tô falando sério? Nossa senhora. Olá, agora eu tenho muito tempo. Tem comida aí? Tem comida aí? É o cara de dono do Avalanches ou do Sushi X ou do Flash Fit? Puta que pariu, até arrepio. Tem aquela camisa ali? Se tinha chance de ir atrás, vem logo. Porque eu tô ficando muito quente. Ai. Tô todo arrepiado. Tchau.